Fute Rio Vem aí, mais uma transmissão da rádio Fute Rio Paixão ao vivo Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca As notícias, os lances, o debate, a interatividade No único programa que fala de todos os clubes do Rio Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio Gabriel André Alô torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio pra você Muito boa tarde, são seis e seis Está no ar o Fute Rio na geral, nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2017 E você mais uma vez com a gente aqui na cobertura mais completa do futebol carioca Aqui na Rádio Fute Rio Nesse comecinho do último mês do ano Ou seria o primeiro mês da temporada de 2018? Pois é, o campeonato carioca começa nesse ano em 20 de dezembro Portanto, daqui a menos de três semanas E é claro, desde já, como sempre, Fute Rio na geral Em cima do lance, pra deixar você, é claro, muito bem informado E é claro, vamos até as oito da noite Com um show de notícias e de informações Pra você aqui ligado junto com a gente Logo após a transmissão do jogo da seleção carioca Que você ouviu aqui na Rádio Fute Rio Pela Copa de Seleções Estaduais Sub-20 Hoje um Fute Rio na geral um pouco diferente O nosso Renan Mafra, como você ouviu Esteve na transmissão lá em Moça Bonita Junto com a equipe do Fute Rio.net E o nosso Claudio Burger, hoje de folga Mas, é claro, não tô sozinho nessa não Já já, a palhinha da enciclopédia Renan Mafra Falando aqui na Rádio Fute Rio E trazendo os comentários sobre essa semana de futebol Envolvendo as equipes de menor investimento E falando bastante sobre como foram esses últimos dias O que não vai faltar vai ser notícia E hoje também traremos muitas entrevistas Afinal de contas, há muito o que se ouvir Visando a próxima temporada O Fute Rio na geral um pouco diferente Mas mesmo assim, é claro, sem perder a informação O Fute Rio na geral, como sempre, das 6 às 8 Toda segunda e sexta-feira Em nome de Furna 60 Anos Energia que se renova dia após dia E criativo design Comunicação com criatividade E hoje no Fute Rio na geral Série B1 e B2 do Campeonato Carioca Segunda e terceira divisões Já tem data pra começar É isso mesmo Irão começar a segunda divisão em maio E a terceirona em junho Aliás, a segunda e a terceira em maio E a quartona também já confirmada em junho Porque na verdade são as séries B1, B2 e C Então tudo isso em princípio Já com data marcada pela federação Que voltou a afirmar aquilo que a gente ouviu no Fute Rio na geral da última segunda-feira Na palavra do presidente Rubens Lopes Que de fato só vai entrar em campo quem estiver em condições Com as dívidas de 2017 quitadas E com outros débitos regularizados Vai dar pano pra manga isso aí Falando também em relação às contratações Quem foi bem, quem levou a melhor durante esse final de semana Durante esse meio de semana Na realidade Com contratações, com novidades Jogadores que chegam, que vão E também todo o mercado da bola Evidentemente sendo esmiuçado aqui dentro do nosso programa O Volta Redonda que hoje anunciou novidades A portuguesa que ontem também confirmou novos jogadores no seu plantel E todo mundo vai aos poucos chegando As equipes vão se fechando tanto pra seletiva na fase preliminar Quanto também na fase principal desse campeonato carioca Isso também será assunto E também tem a pitadinha histórica Tem evidentemente, olha o que eu achei A nossa versão audiofônica da pitadinha Entrevistas, debate, opinião e muito mais No Fute Rio na geral de hoje Que está apenas começando Aqui na Rádio Fute Rio são exatamente 6 horas mais de 10 minutos 6h10 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca E a gente já começa trazendo notícias, trazendo informações Daqui a pouquinho tem a palinha da enciclopédia em Renan Mafra Falando aqui na Rádio Fute Rio Trazendo muitas informações E é claro também o seu comentário Aqui na Rádio Fute Rio Falando sobre o mercado da bola Sobre os reforços E obviamente que isso também Será assunto dentro do nosso programa A gente já começa aqui na Rádio Fute Rio Falando um pouco sobre Como dissemos logo no começo Na aberturazinha do nosso Fute Rio na geral Falando sobre a próxima temporada O campeonato carioca Como a gente falou Vai estrear no dia 20 de dezembro Portanto daqui a exatos 19 dias A contagem agressiva já vai se somando É claro que até lá tem sempre jogos treinos Tem amistoso O Goitacais inclusive vai enfrentar a portuguesa Em um amistoso Daqui a pouquinho nós falaremos sobre isso Aqui dentro do nosso Fute Rio na geral Mas evidentemente que o que não vai faltar Vai ser assunto O Goitacais enfrenta a portuguesa No próximo dia 10 Portanto no fim de semana que vem Sem ser esse agora O próximo na reabertura Do estádio Aridio Oliveira e Souza Um jogo que vai acontecer no domingo Dia 10 Entre Goita e Lusa Já já também será assunto Aqui no nosso Fute Rio na geral Mas em primeiro momento A gente vai falar Vai abordar aqui o tema relativo A segunda, terceira e quarta divisões Do campeonato carioca A bola que vai rolar a partir do meio do ano que vem Ou meados de 2018 E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Já se pronunciou oficialmente Sobre quando esse campeonato vai começar Sobre quando a bola começa a rolar Através de um ato da presidência emitido ontem Uma circular assinada pelo presidente Rubens Lopes Essa circular fala sobre o início da competição Na verdade nem é esse o mote principal do ato Mas nele estão contidos aí portanto Estão contidas as datas de começo da segunda Da terceira e também da quarta divisões Do campeonato carioca A Federação confirma Que o campeonato da Série B1 e B2 Estão programados para começarem No dia 19 de maio E o da Série C A quarta divisão portanto confirmada A partir do dia 24 de junho A gente já tinha falado aqui Já tinha trazido o novo Fute Rio.net Durante essa semana Houve o arbitral na Federação Na última terça-feira Falando exatamente sobre isso Destacando que realmente As equipes vão fazer Uma quartona Que em princípio Terá uma fase preliminar Que seria Nos moldes da seletiva Mas de certa maneira É assim que se pode encarar E quatro equipes Pelo menos até agora Pré-classificadas Que são aquelas Que terminaram de quinto ao oitavo Nesse ano O Tomazinho O Esporte Clube Resende O Itaboraí Profute E o Itaperuna Em suma As quatro melhores equipes Que não conseguiram acesso Que não conseguiram subir Então esses times Já pré-classificaram Já garantidos Em uma fase Principal Digamos assim Que estava prevista No regulamento Para acontecer de fato Em 2018 Inclusive até Andou confundindo A cabeça de muito dirigente Aí no Da quartona Durante esse ano De 2017 Mas a fase preliminar Vai ter tantos times Quanto estiverem regularizados Não tem o número certo Para que haja De equipes Mas em princípio Espera-se que sejam Mais de oito Porque a ideia da federação É classificar Dessa seletiva Oito times Para que se juntem Aos quatro Que a gente citou Então façam doze E aí sim A quartona começaria Para valer Valendo Quatro vagas Na terceirona De 2019 Como a gente falou A federação Bateu o pé Ouvimos aqui Na segunda-feira Presidente Rubens Lopes Falando E ele destacou Exatamente isso E só vai poder Entrar em campo O time que estiver Regularizado Sem pendências Inclusive nesse ato O Rubens Lopes Ratificou isso Ele falou Que dentro Da questão Envolvendo dívidas De bordeirois E outras taxas Referentes a 2017 Essas dívidas Têm que estar Quitadas E outros débitos Posteriores Ou anteriores Enfim Que não tenham a ver Com a última temporada Têm que estar Regularizados Ou seja Se não for pagar Se não tiver Como pagar de uma vez Pelo menos Tem que haver Um refinanciamento Tem que começar A efetuar um pagamento Nem que seja parcelado Mas essas dívidas De 2017 Têm que estar Quitadas E há um prazo Para isso Tanto na B1 Quanto na B2 Aliás Tanto na B1 E na B2 Quanto na C Na B1 E na B2 Teoricamente Não há tanto problema Porque a saúde Financeira dos clubes Em tese A gente imagina Pelo menos É um pouquinho melhor Mas Na Série C Isso certamente Vai ser um problema Os clubes Têm até 70 dias Antes do início Dos campeonatos O início oficial E das competições Para efetuarem Os pagamentos De eventuais Dívidas E fazerem o refinanciamento A prestação Digamos assim O parcelamento De outras dívidas Na segunda E na terceira Divisões Esse prazo Vai até 10 de março Ou seja O clube tem que estar Até o dia 10 de março Com a sua Dívida Ou com as suas dívidas Já ou quitadas Ou regularizadas Se houver alguma dívida De 2017 Ela tem que estar Valha E por que a federação Faz isso? Porque o sorteio Da tabela Das competições Acontece sempre 60 dias antes Então nesse sentido A federação Encontra uma maneira De evitar Que entrem Na tabela Do campeonato Equipes que não tenham Condição financeira Ou seja Em tese Pelo menos Minimiza o risco De ver um show De WOS De desistências Como vimos Durante essa Quarta divisão Volta lembrar O que disse O Rubens Lopes Falando sobre A questão De times Que tem que começar E terminar o campeonato Foi isso que disse O presidente Da FED Então para a segunda E terceira divisão O prazo é 10 de março Para a quarta divisão O prazo evidentemente Vai um pouco mais além Porque a Quartona Começa depois Da B1 e da B2 Esse prazo Vai até o dia 15 de abril Perdão Até 15 de abril É que os clubes Da Quartona Nenhum deles Está impedido De jogar no ano que vem Mesmo com suspensões E tudo mais Pelo menos No primeiro momento Mas tem que pagar As dívidas Relativas a 2017 E outros débitos Tem que estar Pelo menos Regularizados Para que a galera Entenda o que é Regularizar um débito É mais ou menos Como você comprar Um carro a prestação Você compra o carro Você não compra a vista Você compra parcelada Em 36 Em 48 vezes Se você paga A primeira parcela Por mais que ainda Falte em 47 Você pagou a primeira Então Cabe a você Pagar todas as outras Mas Uma vez que você Pagou a primeira E não atrasou A segunda Porque a segunda Não está na época De pagar Então O teu pagamento Está regularizado A montadora A seguradora Não pode vir Tomar o carro De você Porque a primeira Parcela Você pagou Com os clubes É assim mesmo É também dessa maneira Se o clube Tem uma dívida Ele pode refinanciar Pode parcelar Em tantas vezes Se ele pagou A primeira parcela Então ele está regularizado Mas é claro Que tem que continuar Pagando Muitas vezes Os clubes Por não terem dinheiro Pagam só uma parcela Duas E depois começam A atrasar o débito Ou atrasar o pagamento Aí sim entram Em débito E aí acaba causando Questões posteriores Como suspensões E outras coisas mais Mas Relativo justamente A questão da quartona Como a gente disse 15 de abril É a data Onde vai terminar Ou quando termina Aí O prazo Para que os clubes Estejam Com as suas pendências Em dia 10 dias depois Vai haver A confecção Da tabela Com todos os times Que estiverem Regularizados E aí é que a gente Entra naquela questão São tantos times Aí na seletiva Vamos dizer que sejam 10 times Vão passar 8 Pelo menos é isso Que pretende A federação 10 para passar 8 Fica até estranho Mas vamos dizer 12 times Na seletiva Na fase principal Para passarem 8 Já somando Esses 12 Com os 4 Preclassificados São 16 A dívida De muitos times Está lá pela casa Dos 15 20 mil reais Ainda vai ter juros Vai ter correção Vai ter tudo Então é meio difícil Pensar Que essas dívidas Vão estar quitadas Até o ano que vem Até o dia 15 De abril E nesse caso É claro que fica difícil Você ter uma seletiva Com muitos times Então corre até o risco Da gente não ter Aí essa fase Preliminar Dependendo de quantos clubes Estiverem envolvidos Mas isso só mais a frente Em princípio Esse foi o anúncio Feito pela federação E essa foi a condição Imposta Aos clubes Por parte Da própria Federação Exatamente Para que todas elas Todas as equipes As agremiações Tenham então A possibilidade De estarem cientes Do que precisam E em cima disso Se planejarem E planejarem A próxima temporada Planejarem o ano De 2018 É difícil É complicado A gente sabe Que é para todo mundo Mas também Não resta dúvida Que antecedência Também não falta Então agora Vamos ver Se os clubes Vão ter Exatamente Esse bom senso E essa possibilidade De obviamente Colocarem a casa Em ordem E as dívidas Em dia E repetindo mais uma vez O sorteio das tabelas Acontece sempre 60 dias antes Dos campeonatos E com isso Mais uma vez Apenas informando De acordo com Concluindo na verdade A informação Que está contida Nesse ato presidencial Da Federação de Futebol Do Estado Do Rio de Janeiro Equipes profissionais Têm que atender Esses prazos E procedimentos indicados Caso contrário Não poderá Não poderão Aliás Integrar O sorteio da tabela E assim não jogam Em 2018 Foi essa A busca Por parte da Federação de Futebol Do Estado Do Rio de Janeiro É encontrar uma solução Para esse problema Se vai resolver Ou não Aí a coisa Realmente Vai além Aí a gente Não tem como Confirmar Se realmente Vai adiante Mas é claro Que a Federação Nesse sentido Procura fazer A sua parte Procura Não sei se ajudar Os clubes A melhor Definição Mas pelo menos Dá um direcionamento E começa a desenhar Como vai ser também Essa quarta divisão Falando agora Em relação A segunda E a terceira Agora que vamos chegando A I621 Aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral Um abraço A você ligado Com a gente Lembrando que você pode E deve participar Conosco Através das redes sociais Pelo Twitter Arroba Dia 19 de maio A Quartona Vai começar Em plena Copa do Mundo Hoje teve o sorteio Da Copa do Mundo Da Rússia E o campeonato Começa no dia 24 de junho Pelo menos Em princípio Essa é a data programada E aí a Quartona Vai acontecer Em pleno Mundial Segunda e terceira Provavelmente também Porque obviamente Você não vai ter parada Para a Copa do Mundo Então o campeonato Começando em maio Vai entrar Pelo Mundial da Rússia E aí é claro Que todo mundo Vai ter Que encontrar o seu jeito Vai ter Que fazer o seu malabarismo Para poder entrar em campo Inclusive o Brasil Vai jogar no domingo Logo na estreia Então Tome gente Jogando no sábado Na segunda E na terceira Brasil que inclusive Aliás Nas duas divisões Brasil que estreia Na Copa do Mundo Contra a Suíça E também caiu no grupo Da Costa Rica E da Sérvia Esse sorteio realizado Hoje à tarde Lá na Rússia Mas Essas competições Vão entrar pela Copa do Mundo Serão três divisões Do estadual Que entrarão pelo Mundial E a segunda E a terceira Estarão Começando em maio No dia 19 Então todos os clubes Que vão jogar a segunda E a terceira Alguns até Que vão jogar a segunda Ainda não sabem Porque virão da seletiva Dois vão cair Para a segunda Dois vão ficar ali No purgatório Digamos assim Dois sobem A fase Principal Mas as equipes Da segunda Já começam Então a ter Uma ideia Um horizonte E já podem começar A fazer o seu planejamento Ouvimos muito falar Nas últimas semanas Que os clubes Ainda estavam Em questão Em compasso de espera Porque não havia Uma ideia Em relação ao calendário Então agora Já existe isso Já existe Essa projeção Campeonato marcado Para começar Em 19 de maio A gente fala Campeonato marcado Para começar Porque todo ano A gente sabe Que tem aquele Adiamento maroto Por causa de dívidas De clubes Que não conseguiam Escrever jogadores A tempo E tudo mais Então na segunda divisão E na terceira Isso acontece Aconteceu na quartona Esse ano O campeonato foi adiado Em três semanas E ainda assim Houve um clube Que não conseguiu Escrever jogadores Para a primeira rodada E levou O W Mas para as equipes Para por exemplo O americano Que renovou Com alguns jogadores E os está emprestando A outras equipes Essa é uma situação Que já começa A clarear um pouco O horizonte do clube De tantos outros E já já falaremos Deles aqui também Mas é sem dúvida alguma É importante Para que essas equipes Possam estar Preparadas Já avisando A temporada De 2018 Então o campeonato Começando no próximo Dia 19 de maio E tanto na série B1 Quanto na série B2 Então apenas Para ressaltar Para confirmar Campeonatos Da segunda e terceira E também da quarta divisão Já confirmados E com as datas Também Quartona confirmadíssima Pela federação A série C Do campeonato estadual Confirmada Para começar No dia 24 de junho Enquanto a segunda E a terceira divisões Começam No dia 19 de maio E é claro Que o FuteRio.net Vai estar em cima Da jogada Tá certo? Aqui Rádio FuteRio A cobertura mais completa No futebol carioca Vamos chegando agora Exatamente Às 6h24 Vamos então trazer informações Do Goitacaz Alô Norte Fluminense Alô galera de Campos Dos Goitacazes Ligada conosco Hora de falarmos Do Goitão Aqui na Rádio FuteRio O Goitacaz Chegando aqui Em FuteRio.net Barra Rádio E conforme a gente Já trouxe a palinha Logo no começo Do nosso FuteRio Na geral O Goitaz Já tem adversário Definido Para o jogo Da reabertura Do estádio Aridio Oliveira e Souza Lá em Campos A reabertura Do Arizão Que também será O jogo das faixas Para o Goitaz Já que será O primeiro jogo A primeira partida Do Alvianil Visando A temporada De 2018 E o primeiro jogo É... O primeiro amistoso Após o título Da segunda divisão O Goitacaz Vai enfrentar A portuguesa Portuguesa dele Do governador Será então A adversária Do Goita O clube informou Através das redes sociais Inclusive até Emitiu aí Um evento Ou criou um evento No Facebook Para chamar a galera Inclusive Venda de ingressos Já começou Lá em Campos Esse jogo Que também vai poder Remarcar Ou marcar Na verdade A reabertura do estádio E também o novo gramado Do estádio Aridio Oliveira e Souza Tão prometido Tão falado E que a gente espera Que esteja em boas condições A programação Envolvendo esse dia 10 de dezembro Como a gente já falou No outro domingo Sem ser depois de amanhã O outro Vai ter Além desse jogo Uma preliminar Entre os Masters Do Goitacaz E uma seleção carioca De Masters De veteranos Que também estará Em campo Esse jogo Acontece às 3 da tarde E Goitacaz Portuguesa Às 5 Será um dia inteiro De ações E também De acolhimento Por parte Da torcida Com direito A apresentações musicais Com o cantor Carlinhos Presidente E também O grupo de dança Orraga Ingressos à venda Em campos Por 20 reais E atenção Para os pontos De venda Você quer ir de campo Se quer comprar O seu ingresso Para esse jogo Ou para esses jogos A reabertura Do estádio Ari de Oliveira e Souza Que vai receber o Goita Já na seletiva Nessa volta Do Goita A primeira divisão Do Carioca Ingressos à venda Nas farmácias Única Farma Também na banca Do Coliseu Que fica Na praça São Salvador No centro de campos Aliás Um abraço Ao Coliseu Que foi muito Receptivo Quando estivemos Em campos Da última vez Na ocasião Na final da série B1 Entre Goita Cais E América E também No próprio Arizão Na Goita Uti Que é a loja Oficial do Goita Cais No estádio Oriente Oliveira e Souza Também estarão disponíveis Estes ingressos E o torcedor Alvianil Pode então Estar aí Liberado Ou já está Obviamente liberado Para comprar os ingressos E obviamente O clube espera Casa cheia Repito Ingressos A 20 reais É apenas Para ressaltar Que o Goita Cais Fez na última semana Um amistoso Um jogo treino Na realidade Contra a seleção De São José do Calçado No Espírito Santo Vitória pelo placar De 3 a 0 Goita Cais Que estreia na seletiva No próximo dia 20 Mas fora de casa Diante do Macaé No estádio Cláudio Moacir de Azevedo No Moacirzão Goita portanto Que reabre Aí a sua casa Durante o próximo fim de semana Dia 10 de dezembro E o FuteRio E o FuteRio.net Como sempre Vai estar em cima Da jogada Tá certo? São 6h28 Você está no FuteRio Na geral Pitadinha histórica A partir de agora Na Rádio FuteRio Pitadinha histórica Volta no tempo Para o ano De 2001 Num dia como o de hoje Primeiro de dezembro O Botafogo Levava uma goleada Do São Caetano Em 4 a 1 Em pleno estádio Caio Martins Os gols daquela partida Foram de Magrão duas vezes Vinícius e Peixara Para o São Caetano E Júnior Fazendo o gol do bota O Botafogo de Abel Braga Jogou com Kleber Léo Moura Denis Tiago Costa E Leonardo Inácio Fabiano Almir E Júnior Geraldo Felipe Tigrão E Daniel Entraram Tiago Coelho Cláudio Milar Que Deus o Tenha E Vladimir Petkovic No São Caetano Na altura Vice-campeão brasileiro Jair Bisser Silvio Luiz Paulo César Vinícius Daniel e Marlon Anailson Beixara Júlio César E Esquerdinha Simão e Magrão Entraram Ailton Almir E Márcio Grigio Botafogo 1 São Caetano 4 Em 1º de dezembro De 2001 Há exatos 16 anos atrás São 6h29 Aqui na rádio Fute Rio Rápido Break 2 minutinhos e meio E na volta Tem mais Fute Rio Na geral Continuando A trazer as informações Do futebol carioca Tem informações Tem entrevistas Inclusive Daqui a pouquinho Traremos um show De notícias E de entrevistas Também com a palinha Da enciclopédia Da Sentindo Falta E na máfia Daqui a pouquinho Vai estar com a gente E você vai ouvir também Os comentários Notícias do Volta Redonda Do Rezende Da Portuguesa De todos os clubes Aqui na sequência Do Fute Rio Na geral Que vai até as 8 da noite Continue conosco Aqui na rádio Fute Rio Paixão por Futebol Esse é o compromisso De Fornas Que há 60 anos Trabalha para o futuro Acontecer Eletrobras Fornas Ministério de Minas Energia E Governo Federal Somos paixão por futebol Somos Fute Rio Você está na rádio Fute Rio Você está na rádio Fute Rio Você ouvinte do Fute Rio Inscreva-se já Inscreva-se já Gabriel Gabriel Regressamos aqui na rádio Fute Rio São 6h32 Esse é o Fute Rio Na geral debate e informação Do futebol carioca Até 8 da noite Você sabe Está todo mundo ligado Com a gente Alô galera do Fute Rio Aqui é o Dudu Monsanto Eu também estou ligado Com vocês Para saber tudo Sobre o futebol Do estado do Rio de Janeiro O lugar para se informar bem É aqui no Fute Rio Ponto Net Grande abraço Fute Rio Ponto Net Valeu Grande fera Sempre setorizada Aqui na rádio Fute Rio Chegando aqui No nosso segundo bloco Do nosso Fute Rio Na geral Agora Precisamente às 6h33 A gente já continua A falar de futebol carioca Continua trazendo informações E segue inclusive Abraçando a você Ligado com a gente No Twitter Também no Arroba Sá de Fute Rio Você que está junto com a gente Ligadão Aqui na cobertura Mais completa Do futebol Do Rio de Janeiro Recordando momentos Importantes E também é claro Com a participação Da galera Vou até dar uma olhadinha Aqui no nosso Twitter Da galera que está participando Que manda aqui a sua mensagem No Arroba Sá de Fute Rio Lembrando que você pode também Deve aliás Mandar aí a sua mensagem Dentro do nosso Facebook Facebook.com Barra Fute Rio Também disponível Aliás Daqui a pouquinho Vou falar aqui No nosso Fute Rio Na geral E muita gente Deve estar perguntando Sobre isso Sobre a seleção Da quartona Pois é Seleção da Série C Do Campeonato Carioca É um número recorde De votos Nessa eleição da Série C Do Campeonato Carioca Mas aqui Falando no Twitter Deixa eu abraçar aqui O Lucas Vilar Também o Pico Martins O Vander Ornelas Assim como O Gustavo Duarte Que está aqui junto conosco O Márcio Lenz O nosso Luiz Miguel Ferreira Grande Luiz Já fez parte aqui Da equipe Do Fute Rio O Ponto Net Também o Brito O Paolo O Júnior Além também Do Anderson Batista O Juan O André Sena O Daniel O Joaquim Também o Rodrigão O Marcão Galera do Voltaço Mil Graus Pois é Deu uma moral bacana Aqui Pro Fute Rio Ponto Net No Twitter E sempre junto com a gente Fica aí o nosso abraço O nosso carinho E o nosso agradecimento Pela sua participação Faça como eles Mande sua mensagem Curta Favorite Retweet E mande o seu alô Aqui no Arroba Site Fute Rio Do Twitter E também no Facebook.com Barra Fute Rio Dando sequência Aqui ao nosso Fute Rio Na geral Agora são exatamente 6 horas mais 35 minutos Dando sequência Quase Aliás já virou Relógio 6 e 36 Aqui na Rádio Fute Rio E a gente então Vai falar De Volta Redonda Vamos lá pro sul Fluminense Vamos trazer Notícias do Voltasso Chegando Aqui na Rádio Fute Rio Esquadrão de Aço Fundado em 76 E que é notícia A partir de agora No Fute Rio Na geral Volta Redonda É o assunto de agora E o Voltaço Que já tem uma série De reforços Confirmados Para o campeonato Carioca Do ano que vem Lembrando que o Voltaço Não joga a seletiva Joga a fase principal O principal deles O principal desses reforços É o meio atacante Vinícius Pacheco Ele que volta ao clube Jogador experiente Com passagem pelo Flamengo Aliás revelado pelo Flamengo E que já defendeu Aí o Voltaço Em outras oportunidades Ele que foi confirmado Pela diretoria Justamente no dia de ontem Nessa quinta-feira E que defenderá então Portanto A camisa Do Esquadrão de Aço Tricolor de Aço Vinícius Pacheco O jogador já veterano 32 anos de idade E que esteve mais recentemente No Fortaleza O Vinícius Pacheco É com certeza Entre as novidades Dessa semana A principal Mas hoje Mais dois reforços Foram confirmados Tanto o Ronaldo Quanto o André Parente Esses dois jogadores Que portanto Fazem parte Aí da equipe Lateral direito O Ronaldo Que jogou a Série B1 E também a Copa Rio Com a camisa Do Tigres do Brasil E o André Parente Que é atacante Jorador aí Que já rodou aí Por algumas equipes Do futebol brasileiro E que estava No Mato Grosso do Sul Defendendo O Águia Negra Lembrando que O Vinícius Pacheco Ainda não se apresentou Hoje o André E o Ronaldo Já estiveram Lá no CT do Voltaço O Vinícius Pacheco Ainda não apareceu Ainda não se apresentou Inicialmente Por conta de problemas Particulares Tanto ele Quanto o Anselmo E o Fabinho Alves Também outros jogadores Já previamente anunciados São esperados Segunda-feira Lá no Sul Fluminense E ao todo Até agora 20 jogadores Se reapresentaram Lembrando Que a equipe Já está De volta Aos trabalhos E em princípio O plantel Comandado Nesse momento Para o campeonato Carioca O time Do Volta Redonda Que já está Portanto Iniciando Os seus trabalhos Tem os seguintes jogadores Os goleiros Doublas Borges Thiago Leal E Vinícius Os laterais Luiz Gustavo Ronaldo Luiz Paulo E Michel Zagueiros Daniel Felipe Perdão E Gilberto Volantes Bruno Barra Marcelo e Pablo Meia Jorge Luiz Mauro Gabriel Rafael Granja Vinícius Pacheco E Pietro E os atacantes Anselmo Fabinho Alves Dija Baiano André Luan Lúcio E Gustavo Lembrando Que como a gente falou Tanto o Vinícius Pacheco Quanto o Anselmo E o Fabinho Alves Só se apresentam Na próxima Segunda-feira Vou então Ouvir o Renan Máfora Você está estranhando De não ouvi-lo aqui Na Rádio Futirio Calma Ele vem aí agora É a palinha da enciclopédia Renan Máfora falando Aqui dentro Do nosso Futirio Na geral Ele que esteve hoje Na transmissão do jogo Entre a seleção carioca E a seleção da Paraíba Lá no estádio De Moça Bonita E agora Você acompanhando Junto com a gente Também a palavra Da enciclopédia de bolso Renan Máfora E aí Renan E esse voltaço Para a disputa Do campeonato carioca Com essas novidades Com Vinícius Pacheco É inclusive Volta a Vedonda Está com a moral imensa Aí Renan Olha Andres O Volta a Vedonda Está se apresentando Hoje Para começar seus trabalhos O ano passado Também foi assim O Volta a Vedonda Não teve aqueles Três meses De preparação Como muitas equipes Acabam optando Por ter Caso da portuguesa Por exemplo Esse ano O Volta a Vedonda Está se apresentando Hoje Para começar seus trabalhos Vai ter aí Cerca de Um mês e meio Para trabalhar Para preparar a equipe E tem até agora Como principal Contratação O Vinícius Pacheco Boas atuações Aponto que foi para outros clubes Do Brasil E talvez É lógico Um pouco mais velho A torcida do Volta a Vedonda Tem muita esperança Em cima desse jogador Justamente pela primeira passagem Mas eu acho Que o Volta a Vedonda Não pode pensar Apenas no Vinícius Pacheco Volta a Vedonda Claramente Vai dar uma segurada A mais No campeonato carioca Na questão financeira Para ter um investimento Maior na Série C Para tentar Aí novamente Chegar longe Na competição E dessa vez subir E o Volta a Vedonda Perdeu Alguns jogadores Importantes Do seu elenco O João Clériston Acabou deixando o clube Era um volante Que dava muita segurança A defesa E aí pensando Que no ano passado A equipe já tinha perdido O Marco Júnior Essa dobradinha O João Clériston E o Marco Júnior Deu muito certo No acesso Da Série D Para a Série C Perdeu a primeira peça Agora perde a segunda Também Vale lembrar Que perdeu o Luan Para português O Luan Zagueiro revelado No clube Que estava aí Dez anos No Volta a Vedonda E ele acabou Deixando o clube Procurando novos ares Então Volta a Vedonda Tem aí no Vinicius Paxia Com um grande nome Um jogador Que vai ajudar Bastante a equipe Mas não é apenas ele Eu acho que o Volta a Vedonda Vai ter que se reforçar mais É lógico Que pensando No campeonato carioca Eu vejo que o clube O time que o Volta a Vedonda Está montando Não vai sofrer Para se livrar Da zona Da seletiva Do ano que vem Acho que vai fazer Uma campanha Mediana No campeonato Vai ficar Numa zona intermediária Da classificação E também Vamos fazer Na verdade Muitas perguntas Sobre qual Volta a Vedonda Vai chegar na Série C Então É o grande projeto Da equipe Está aí também A beira de conseguir Uma vaga Na Copa do Brasil Essa vaga Já foi conquistada Pelo Nova Iguaçu Porque com o título Do Grêmio Da Libertadores Pelo menos Um carioca vai Temos a esperança De três cariocas Estarem presentes Ano que vem Na Libertadores E aí Deixaria Três times De menor investimento Do Rio de Janeiro Na Copa do Brasil E para isso Acontecer Para o Volta a Vedonda E para a Copa do Brasil Precisam três times Ir para a Libertadores Próximo da fila O Madureira Está esperando aí Essa rodada A final do Campeonato Brasileiro Também o Flamengo Na final da Sul-Americana Eu creio que O Volta a Redonda Talvez o verdadeiro Volta a Redonda Nós só vamos assistir Mesmo na Série C Eu acho Que o fato Da parte financeira Estar atrapalhando Não só o Volta a Redonda Mas como todos os clubes Menor investimento Acho que O investimento Esse ano É menor Em todos os clubes Então eu acho Que vamos esperar Um pouquinho Para ver se Volta a Redonda Real Não sei como O técnico Felipe Suriano Vai armar a equipe Eu acho Que o Volta a Redonda É muito forte Na sua casa Não vai poder Tropeçar em casa O Volta a Redonda Eu acho Para não correr riscos Eu acho Que não vai correr De acabar na fase Da seletiva Vai ter que Trabalhar bastante Para ficar O mais longe Possível Aí Dessa zona da seletiva E ano que vem Vai ter novamente Uma temporada Tranquila Quem sabe Numa Série B De Campeonato Brasileiro E aí Ter uma cota maior De TV Algo que vai ajudar O clube Vai sustentar o clube Mas tudo se passa Por esse início De temporada Esse início De trabalho Do Volta a Redonda Que quem sabe Consiga aí Nos próximos dias Anunciar Alguns reforços De qualidade Para fortalecer Mais o seu elenco E fazer aí Uma grande campanha No Campeonato Carioca Acho que Diferente do ano passado Onde tinha uma esperança Do Volta a Redonda Fazer até frente Com os grandes Esse ano Eu não vejo Essa esperança Tão grande assim Mas Creio que o Volta a Redonda Vai fazer uma campanha Regular Na competição Uma campanha Mediana Para não ficar Próximo A zona da fase Legal Portanto Renan Mafra Dando aí A sua opinião A nossa Ensícola Pede de bolso Que volta Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Volta Aqui na Rádio Para a gente Poder continuar Falando E também Destacando Outras informações Do futebol Do Rio de Janeiro Às 6h44 Lembrando Que o Volta a Redonda Também anunciou Só para fechar O assunto Do Tricolor de Aço Anunciou A sua nova camisa Ontem Feita pela Ícone Sports Uma camisa bacana Em que o branco Fica um pouco Mais destacado Do que em outras Oportunidades Porque a gente sabe O Volta a Redonda Futebol Clube É tricolor Não é amarelo e preto Não É amarelo, preto E branco E essas três cores Estarão um pouco Mais destacadas Ou branco Na verdade Que não se destacou Tanto nos últimos Uniformes Agora estará Pelo menos Aparecendo um pouquinho Mais uma camisa Muito bacana E que tem os seus detalhes Inclusive Lá no site Futebio.net Só procurar Só dar aquela olhadinha Para você Obviamente Saber ficar por dentro E obviamente Estar inteirado Sobre esse belo uniforme Da equipe Da equipe Perdão Do Voltaço E que está portanto Já disponível Será com essa camisa Que o Volta Redonda Irá jogar O Campeonato Carioca De 2018 Belíssimo uniforme Então Do Volta Redonda A quem a gente deseja Muita sorte Durante o estadual De 2018 Ah e só uma última informação A gente está falando A gente está falando Ainda há pouco Do Anselmo Não Do Vinícius Pacheco Que é um dos últimos Reforços Da equipe Do Volta Redonda Como a gente falou Ele estava no Fortaleza Quer dizer Jogou A última Série C Do Campeonato Brasileiro Subiu Tem 32 anos É um jogador Natural de São Gonçalo E que passou Pelo Volta Redonda Em 2015 E 2016 Aqui no Rio de Janeiro Tem outras rodagens Também pelo Flamengo E pelo Boa Vista O Flamengo Que o revelou E o time portanto Que ele defendeu Durante boa parte Ou a maior parte Da sua carreira Sorte então Ao Vinícius Pacheco Agora Defendendo A camisa Do Voltaço Do Volta Redonda Durante o Campeonato Carioca De 2018 E é claro Rádio Fute Rio Como sempre Em cima da jogada Deixando você Por dentro De tudo que está rolando Com uma série De informações Aqui na Rádio Fute Rio Dando sequência Aqui ao nosso Fute Rio Na geral Desta sexta-feira Agora vamos chegando Exatamente Às 6h47 Aqui na Rádio Fute Rio Daqui a pouquinho Tem uma entrevista Muito bacana Com o Thiago Camp Que não sabe quem é Pois é O antigo técnico Do Barra Mansa E que poderá vir Como presidente No ano que vem No Barra Mansa Leão do Sul Que pode ter uma novidade Já que estamos falando De time do Sul do Estado Thiago Camp Que é O quem sabe O novo presidente Do Barra Mansa Eleições que acontecem No próximo dia 11 de dezembro Portanto Daqui a duas segundas-feiras E em princípio Só o Thiago É o candidato A presidência Ele que tem apenas 28 anos E que poderá vir Aí então Ou que virá Como candidato E poderá ser o novo Presidente do Barra Mansa Clube que caiu recentemente Para a terceira divisão Do campeonato estadual Esteve outro dia Até na elite Do futebol carioca Em 2015 Mas caiu vertiginosamente Desde então Vive uma grave Crise financeira E já já uma entrevista Muito bacana E muito esclarecedora Que eu fiz Com o Thiago Camp Aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral Daqui a pouquinho Isso é assunto Já que a gente Está falando De entrevista Já que a gente Está destacando Exatamente Essa questão Essa situação Enfim Os papos Que a gente tem Aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral A gente vai também Colocar no ar Para a galera Ouvir aqui dentro Do nosso programa Aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral Lembrando mais uma vez Agora são 6h48 Nesse finalzinho de tarde Iniciozinho de noite Aqui no Rio de Janeiro Para você que nos acompanha Você que curte O nosso Fute Rio Na geral Com toda a cobertura E também com as informações Mais importantes Do futebol Do Rio de Janeiro A gente vai ouvir agora Uma palavra Do diretor De competições Da Federação De Futebol Do Estado Do Rio de Janeiro Marcelo Viana Ele que falou conosco Na última semana Na festa de premiação Da séries B1, B2 e C Do campeonato carioca Promovida Pela própria festa E o Marcelo Viana Estava por lá E falou um pouco Sobre essa temporada E como que ele viu Justamente Esse ano De 2017 É justamente o Marcelo Viana Que nós ouviremos agora Aqui no nosso Fute Rio Na geral Desde já agradecendo Por estar conosco E por falar com a gente Aqui na Rádio Fute Rio Marcelo E aproveitando Para fazer um apanhado Dessa temporada E também Falar um pouco Sobre como viu Essa segunda divisão Do campeonato carioca Muito se falou Marcelo Em relação A essa Série B1 O próprio presidente Rubens Lopes Disse que a considera Consolidada E vale também A análise Do diretor de competições Da federação Sobre essa competição Obrigado pela participação Boa noite Marcelo Boa noite Eu acredito Que ano após ano A série B Que hoje nós temos Em dois formatos Na B1 e B2 Vem evoluindo Vem progredindo E é lógico É evidente Que precisa evoluir Muito mais Não tenho a dúvida disso A gente vem buscando Visibilidade Melhor organização Já conseguimos Aporte financeiro Pra ela Isso dá um suporte Dá um fôlego Pros clubes Muito grande E não dá pra fugir Que a Série C Foi muito complicada Com muitos WOS Muitos deles A maioria 70% Pelo menos Provocados Por nós mesmos Da federação Ao aplicarmos Muitas decisões Impeditivas Para que os clubes Disputassem E já vamos começar A planejar essa Série C A partir agora De novembro Já tem um arbitral Já tem um arbitral Marcado pra Pra dia 28 de novembro Onde vamos apresentar Algumas modificações Um campeonato Mais compacto Ser mais rigoroso Com os critérios Para a participação Dos clubes Então é isso É continuar Progredindo com a B1 E com a B2 E fazer da Série C Uma competição Muito mais organizada Do que com esse ano E até Pra alguma colocação Que eu não vejo As pessoas colocarem Dessa maneira Todas as vezes Que eu tenho oportunidade Esse problema da Série C Já foi identificado Há muito tempo Tanto que Pegamos uma parte Desses clubes Mais organizados E criamos a B2 Porque era injusto Esses clubes Eram mais organizados Jogavam ano a ano Pagavam as suas contas E tinham que ficar presos A clubes que não se organizavam Então existe hoje Uma Série B Dividida em duas partes Justamente pra isso Então já sabíamos Desses problemas Estamos atacando E a gente espera Que em 2018 A competição Seja muito melhor Do que foi em 2017 Até pra te liberar Enfim Não vou tomar muito do tempo Que a gente já sabe Que tá começando Mas falando em relação A Série C Vejo como você Tava antecipando Houve de fato Muitos problemas E o campeonato Evidentemente Vai acontecer no ano que vem Mas a gente sabe Que são poucos os times Que tem condições Muitos tem dívidas A gente tem que ser realista É difícil Que fosse colocar isso em dia Ou planejar Essa Série C No ano que vem Certamente Menos times Nós vamos começar A pensar nisso A partir do dia 28 Junto com eles Colocando pra eles Toda essa gravidade Do quadro Principalmente financeiro Porque não é só O problema financeiro De dever à federação É o problema financeiro Que eles não têm estrutura Pra montar uma equipe Pra pagar os impostos Pra criar Planejamento de jogo Então é isso Que a maioria Precisa entender Então parte da gente Ser mais rigoroso Vamos passar isso pra eles Pra que em 2018 Façamos uma competição Mais compacta De repente Com uma primeira fase Com os clubes Que não estão Em situação regular Jogando entre eles Pra ir a partir daí Um, dois, três Ou quatro Se classificarem Pra jogar uma fase principal Com os clubes Que estão em melhores condições Que chegaram Ao final do campeonato De 2017 Por exemplo Isso é aí Um modo Que pode ser atacado Não estou dizendo Que isso vai acontecer Mas é um caminho A ser seguido É privilegiar Quem foi melhor Os que chegaram Até o final Lógico Com exceção Dos quatro Que subiram Mas acrescendo A esses que chegaram Ao final Os dois Da série B2 Garantindo a eles Uma posição melhor E criando critérios Mais severos E fazendo uma fase Principal com os demais Pra concluir Em relação a B1 A gente sabe Que foi um campeonato Diferente dos últimos anos Por ter uma exposição maior O campeonato Realmente foi um sucesso A gente chegou até a falar Que ia ver Uma segunda divisão Muito mais consolidada Como manter isso Pra esse ano Quais são as ideias Que vocês têm Que a diretoria tem Pra que isso se mantenha Agora sem Talvez esses clubes Com maior torcida Como a América E o Itacaj Que subiram Mas como manter Essa fórmula de sucesso Rapaz Não tem outra maneira Que não seja Trabalhando Se organizando E planejando É isso É sentar Atacar os pontos Negativos Da competição É lógico Que a América E o Itacaj Tem uma influência Muito grande Na competição Por ser Clube de torcida Mas temos que Passar por cima De um futuro Com organização E planejamento Eu acho que é por aí Eu acho que não Tem mais Você organizando Você vai atrair Patrocinadores O que a federação Fez Ao conseguir Uma parte da cota Um aporte financeiro Maior Para a gente Ter empolho A gente conseguir Aumentar esse aporte Melhor ainda A estrutura dos estados Sendo melhoradas Com manutenção Dos gravados Acho que isso tudo Precisa ser atacado Para 2018 Para que a gente Prossiga com a evolução Da série B E tenha uma série C Melhor Do que foi em 2017 Obrigado Marcelo Não chegaram Nosso primeiro lugar Legal Esse portanto Marcelo Viana O diretor de competições Da federação de futebol Do estado Do Rio de Janeiro Falando aqui Junto com a gente Dentro do nosso Fute Rio Na geral Entrevista exclusiva Do nosso Marcelo Viana E que agora Portanto Você ouve Aqui na transmissão Mais carioca Da sua Internet Fica mais uma vez Aí o nosso carinho E o nosso abraço A todos aqueles Que estiveram conosco Lá no Arouca Barra Clube Então Marcelo Viana Falando um pouco Por aí Até fazendo coro De certa maneira Com aquilo que disse O presidente Rubens Lopes Que veio a série B1 Realmente como Grande sucesso do ano E também a quartona Como Não sei se é um fracasso Mas Pelo número de WOs De problemas De confusões Sem dúvida alguma Ficou aí uma marca Negativa Para essa Competição E que certamente Vai ter que ser reparada Para a próxima temporada Para o próximo ano Exatamente Para que o campeonato Possa ter um pouco mais Até de credibilidade Isso Sem dúvida alguma Cai muito bem E é o que a gente espera Ver também Não só a segunda E a terceira Mas a própria Quarta divisão Também em uma situação Um pouco melhor A gente sabe que a situação Dos clubes é difícil A gente ouviu inclusive Marcelo Viana Falando sobre isso Mas Não custa Dar a esses times Um pouco mais De dignidade E ao campeonato Também mais credibilidade Embora é claro Passe muito também Para os próprios clubes Tomar essas decisões E se organizarem Para fazerem Uma boa competição E evitar Aquilo que a gente viu Durante esse ano De 2017 Justamente toda essa Confusão Que acabou Acontecendo E que a gente acompanhou Aqui no site FUTRIO.net São agora 6h57 Você está no FUTRIO Na geral Pitadinha histórica A partir de agora Na Rádio FUTRIO Pitadinha histórica Volta no tempo Para o ano de 2012 Num dia como o de hoje Botafogo Aliás Flamengo e Botafogo Empataram em 2x2 Pela penúltima rodada Do campeonato brasileiro Os gols do jogo Foram pelo Flamengo De Nixon E Wagner Love E do Botafogo Com Sassá E Vitor No Flamengo Torival Júnior Paulo Vitor Wellington Silva Renato Santos Gonzalez E Ramon Cáceres Amaral Matheus E Adrien Wagner Love E Nixon Entraram Wellington Bruno Hernani Paulo Sérgio No Botafogo De Osvaldo De Oliveira Renan Lennon Brine Fábio Ferreira E Lima Jadson Gabriel Sidor Filipe Gabriel Lodeiro E Sassá Entraram Sidinho Vitor Júnior E Renato Flamengo 2 Botafogo Também 2 Em 1º De Dezembro De 2012 A exatos 5 anos Atrás Olha o que eu achei A nossa versão Audiofônica Da Pitadinha História Que você relembra É claro Aqui junto com a gente Na transmissão Mais carioca Da sua internet Está numa onda De nostalgia Claro que a gente Sempre lembra Narrações antigas Narrando aí Trazendo na verdade As vozes De grandes nomes Da locução esportiva Mas também Nas últimas semanas Dos últimos programas A gente tem colocado Aqui para a galera ouvir A galera que eventualmente Ainda não conheça Ou que não se lembre Ou que não tenha Aí uma memória tão boa Memória fotográfica Digamos assim É relembrar momentos Também da nossa Rádio Futirio Futirio.net Que em 2017 Completa 10 anos De existência E a Rádio Futirio Que agora em janeiro Vai completar 7 anos A Rádio Futirio Que é de janeiro De 2011 Então entraremos aí Já em 2018 Com 7 anos de história Aqui na cobertura Mais completa Do futebol carioca Então relembrando Também momentos marcantes Da Rádio Futirio Narrações que ficaram Para a história Voltando no tempo Para o ano de 2013 Dia 5 de junho Um jogo entre Goitacais e América Pois é Lá no Arizão Pela segunda divisão Do campeonato carioca Goitacais e América Que agora fazem parte Da primeira divisão Na seletiva É verdade Mas fazem parte Naquela altura Jogaram a segundona Esse jogo Praticamente eliminou A América do campeonato O América até voltou Por conta De uma questão judicial E o Goitacais Que deu um passo importante Para a classificação Mas a perdeu Justamente pela mesma Questão judicial Envolvendo o zagueiro Tales E uma escalação irregular O gol que nós vamos ouvir É o gol da vitória De um jogo tenso Um jogo nervoso Naquela noite No estádio Aridio Oliveira e Souza O gol de Vinícius Paquetá Na voz de Vitor Costa O ocultor Que a galera gosta E que você relembra Aqui na rádio Futirio Depois desse gol Depois dessa narração Um rápido break E na volta Tem mais uma hora De Futirio na geral E é claro Você junto com a gente Mais uma vez Aqui na cobertura Mais completa Do futebol do Rio de Janeiro As sete em ponto Então volte no tempo com a gente Cinco de junho de 2013 Olha o que eu achei Alto Goita De novo pelo setor esquerdo Cruzamento para dentro Da grande área Bruno Luiz escorou Para trás para Jefinho Levou para o pé direito Ou fez a inversão Para Cleidi Avança Vai para o levantamento Levantou para dentro Da grande área Bruno Luiz de cabeça Gool Vinícius Paquetá Gool Alto Goita Vinícius Paquetá É o nome Sete é o número O Goitacás amplia Na marca dos 47 minutos Do segundo tempo Praticamente sacramentando A vitória do Alvianil Da Rua do Gás O cruzamento do Cleidi Vinícius Paquetá De cabeça Botou para dentro Pula Sai do chão A galera do Goitão Porque Vinícius Paquetá Número sete Mexe Mexendo para a cara Da sua Rádio Fute Rio Agora Goitacás Você está na Rádio Fute Rio A casa do futebol carioca A Criativo Design A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução Acesse www.criativos.net Saiba mais e agende o seu projeto Criativo Design Comunicação com criatividade Não saia daí Daqui a pouco estamos de volta Fute Rio Fute Rio A rádio do campeonato carioca De todas as divisões De todos os times Você está ouvindo a Rádio Fute Rio É uma energia que se renova todos os dias Assim como a força do brasileiro Esse é o compromisso de Furnas E há 60 anos trabalha para o futuro acontecer Eletrobras Furnas Ministério de Minas e Energia E Governo Federal Você ouvinte do Fute Rio Pode assistir a todos os gols da rodada Na TV Fute Rio O nosso canal do Youtube É muito fácil Basta acessar youtube.com.br TV Fute Rio E se inscrever para não perder nenhum vídeo Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história E muito mais E é claro Dê aquele like Para mostrar que você gostou Youtube.com.br TV Fute Rio É o Fute Rio.net Também no Youtube Inscreva-se já Você está na cindonia Fute Rio.net Fute Rio na Geral Debate e informação do futebol carioca Gabriel Andres Regressamos aqui na Rádio Fute Rio São 7 e 4 da noite Este é o Fute Rio na Geral Debate e informação do futebol carioca Até 8 da noite Pois é, já estamos no nosso segundo tempo Começando agora aqui na cobertura mais completa do futebol carioca E você sabe né Aqui está todo mundo ligado com a gente Valeu rapaziada Aqui é o João Santana Também estou ligado no Fute Rio Um abraço Fute Rio Fute Rio Valeu parceiro Tamo junto Obrigado pelo carinho Pela audiência E pela sintonia Aqui no nosso Fute Rio na Geral Você sabe Tudo de futebol carioca É assunto E a gente é claro Aborda todos os clubes E todas as informações Para você aqui sintonizado Junto conosco Abraçando mais uma vez A galera do Twitter A nossa turma No arroba Sá de Fute Rio O Estevão Adão Também aqui conosco O Toruco Assim como O Gilmarzinho Alô também para O JM Aqui sintonizado O Guilherme Silva Também o Vitor O LR O Hernani Ferreira Também aqui ligado com a gente O Jonas Marafon Também o Daniel Pereira De Coritiba Alô Daniel Aquele abraço Tyson Coutinho Também o Thiago Santos Garrido E o Gustavo Dias Todos eles com a gente Gustavo Dias Está de Volta Redonda Lá no Sul Fluminense Também curtindo A nossa programação Aqui na Rádio Fute Rio A gente continua então Girando notícias Girando informações Das equipes de menor investimento Do futebol carioca E agora falando No começo desse terceiro bloco Da Cabo Friense O Tricolor Praiano É o assunto de agora Aqui na Rádio Fute Rio Pois é Cabo Friense Chegando aqui na Rádio Fute Rio Com a sua pré-temporada Equipe Que está de olho No ano de 2018 E que vai disputar A seletiva Já a partir do próximo dia 20 Equipe que ontem Realizou um jogo treino Contra a seleção De Iguaba Grande E mais uma vez Conseguiu Um belo resultado Mais uma goleada Cabo Friense Com 100% De aproveitamento Até agora Na sua pré-temporada Em jogos treinos Ontem bateu No estádio Correão No estádio Alair Correia A seleção de Iguaba Pelo placar De 6 a 1 Uma bela vitória Portanto Para a equipe Da Cabo Friense O destaque do jogo Foi o atacante Abner Sempre jovem atacante Que esteve recentemente No futebol goiano Emprestado E que é uma das grandes promessas Dessa equipe do Tricolor Lá da região dos Lagos Abner fez dois gols E também marcaram Pela Cabo Friense João Carlos Cláudio Pitbull Anderson Manga E Pedro Pois é Olha aí Que turma bacana Nesse time da Cabo Friense E fazedores de gols Apesar do Cláudio Pitbull Estar parado aí Há 4 anos É um jogador Que tem qualidade E o João Carlos E o João Carlos O Anderson Manga Nem se fala Notórios goleadores E também o Pedro Lateral direito Que fez os seus golzinhos Nesse ano Em 2017 E inclusive foi até eleito Aqui na Seleção Fute Rio Como o melhor jogador Da sua posição Melhor lateral direito Do campeonato carioca O time da Cabo Friense Que hoje treinou Normalmente Lá em Cabo Frio Segue em atividades Para a sua estreia No próximo dia 20 Desse mês Contra o Resende Lá no próprio Correão Cabo Friense Que a gente lembra Vem aí de vitórias De goleadas Inclusive Recentemente Esse foi o quarto jogo treino Da Cabo Friense Na pré-temporada E a quarta vitória E um detalhe Hoje foi a primeira vez Que a Cabo Friense Aliás ontem Foi a primeira vez Em que a Cabo Friense Levou um gol Nessa pré-temporada Vencendo por 6x1 Diante da Seleção De Iguapa Grande Portanto um belo resultado Para o time Da Cabo Friense Que como a gente falou Estreia na Seleitiva No próximo dia 20 Desse mês De Dezembro E é claro Que é o Tricolor Praiano A gente deseja Toda a sorte do mundo 7 e 8 Aqui na Rádio Fute Rio Olha Trazer aqui também Um detalhe relativo É É A competições Aqui que rolam Dentro do nosso Futebol do Rio de Janeiro Ontem o Flamengo Venceu aí O Junior Barranquilla Chegou a final Da Copa Sul-Americana Vai enfrentar O Independiente Aliás uma coincidência Em 95 O Grêmio foi campeão Da Libertadores E o Flamengo E o Independiente Decidiram Na altura A Copa Comebol Não era Sul-Americana Mas era equivalente Da época E o Independiente Acabou saindo campeão Vamos ver se o Flamengo Consegue mudar um pouquinho Essa história Nesse ano Mas o detalhe Que eu queria abordar Tem a ver Com o expediente Da Federação Que mesmo nesse final de ano Vai ficar corridíssimo Porque os jogos aí Das finais Dessa Copa Sul-Americana Estão marcados Para os próximos Dias 7 e 14 de dezembro As próximas duas Quartas-feiras E a seletiva Já começa no dia 20 Quer dizer Começa aí Numa terça-feira Menos de uma semana Aliás Perdão Os jogos estão marcados Para 7 e 14 de dezembro Quinta-feira E no dia 20 Que é uma quarta A bola já está rolando Na seletiva Então o pessoal Da Federação Não vai ter descanso É o preço Que se paga Por essa seletiva Acontecer antes Do começo Antes do fim do ano Na verdade E a gente Obviamente vai acompanhar Isso de perto Mas está todo mundo De olho Inclusive o Nova Iguaçu Que comemorou muito O título do Grêmio Na Libertadores Quarta-feira Anteontem Porque se classificou Para a Copa do Brasil Então para a equipe Do Laranja Da Baixada É importantíssimo Ou foi importantíssimo Esse título Por parte do Tricolor Gaúcho Sucesso então O Nova Iguaçu Que estará em campo Na próxima temporada Também Não só na Série D do Brasileiro Mas também Na Copa do Brasil Portanto disputando Torneio Nacional São agora aqui na Rádio Fute Rio 7 e 10 da noite Vamos voltar a Campos Dos Coitacazes Para saber agora As notícias do americano Chegando agora Aqui na Rádio Fute Rio É, olha aí o americano Olha aí o alvinegro Glorioso Chegando aqui na Rádio Fute Rio Com notícias E com um novo rumo Para um de seus principais jogadores O zagueiro Espino Jogador de 27 anos Que chegou a estar acertado Com o bom sucesso Mas que não vai defender O Brunanil Durante esse campeonato carioca Não houve uma reviravolta Em princípio O americano Pretendia emprestá-lo Ao bom sucesso Mas o acordo Não saiu E assim Ele vai voltar Para o futebol capixá Vai defender o Serra No próximo campeonato Estadual Do Espírito Santo Ele que já estava Como eu disse Quase acertado Praticamente acertado Com o bom sucesso Chegou até a se pronunciar Como jogador Do americano Mas não vai poder É, defender Aliás como jogador Do bom sucesso Ele continua Jogador americano Mas não fica Ou não vai Para o Brunanil Da Leopoldina Com isso A equipe Do Serra Surge então Como oportunidade Para o zagueiro De 27 anos E mais de 100 jogos Com a camisa Do americano Como o bom sucesso Já tem 4 zagueiros No seu elenco O Espinho Encontraria uma grande concorrência E como obviamente Quer jogar Todo mundo quer jogar No Serra Ele tem essa possibilidade Um pouco maior Um pouco melhor Durante essa temporada E vai jogar Então na equipe Capixaba Ele que deve voltar Após o fim Do Capixabão Para defender O americano Durante o campeonato Carioca Da segunda divisão Como a gente já falou Aqui Programado para começar Em maio O americano Que tem o Espinho Como seu jogador Desde 2011 Quando ele foi alçado Aos profissionais E nunca deixou o clube Na verdade Só teve um empréstimo A desportiva Ferroviária Durante o início Do ano passado Mas sempre pertenceu Ao americano O canão Portanto Que tem aí Alguns jogadores Emprestados A outras equipes E o Espinho Agora é mais um deles Ele que quase Veio para o bom sucesso Quase veio Aqui para o futebol Do Rio de Janeiro Mas vai mesmo Voltar aí Ao Espírito Santo A pegar a BR-101 Um pouco mais Lá para cima Para aí defender O Serra A equipe Capixaba Dentro desse campeonato Carioca Aliás Para o campeonato Capixaba Do ano que vem Lembrando que o Espinho Já tinha renovado O contrato Com o americano E não é o único Ele que também Se junta ao Rapinha E ao Abuda Jogadores também Que renovaram o contrato E que estão sendo Sistematicamente Emprestados Para o campeonato Carioca Da próxima temporada Ou para mesmo Outras equipes Em outros cantos Do país São 7h13 Aqui em FuteRio.net Barra Rádio Já já tem Tiago Camp Falando aqui Na Rádio FuteRio Um técnico Do Barra Mansa E possível Possível Perdão Provável Por falar possível E provável Fui me enrolando Possível presidente Do Barra Mansa No pleito Do próximo dia 11 Já já Tem o Tiago Camp Falando aqui Na Rádio FuteRio Antes disso Eu vou para a ilha Do Governador Saber notícias Da portuguesa A Lusa é o assunto De agora Aqui no FuteRio Na Geral É a portuguesa Aqui no FuteRio Ponto Net E que confirmou Ontem Mais uma contratação Aliás Confirmou Hoje Na verdade Duas contratações Ontem e hoje Ontem O atacante Sassar Jogador de 29 anos Que não é o do Botafogo Sassar Que jogou muito tempo No Bangu Inclusive Fez sucesso Com a camisa Banguense Jogou até fora Do país E hoje Também confirmado O atacante Fabrício De 21 anos Ele que é O 17º Reforço da Lusa Para o campeonato Carioca Portuguesa Que já entra Na fase principal Do estadual Fabrício Que já tinha passado Pela portuguesa Em 2015 Jogou a Copa Rio E também o torneio Otávio Pinto Guimarães Emprestado Pelo Flamengo Nesse ano Em 2017 Ele defendeu O Osasco Em São Paulo E também o Rafael Tel Aviv Equipe israelense Volta agora então O Brasil E volta A portuguesa Para atuar Nesse campeonato Carioca Lembrando que a Lusa Estreia no próximo dia 17 ou 18 de janeiro Contra o Botafogo Fora de casa Do estádio Newton Santos Falando um pouco Sobre o Sassar Um jogador Que no final Da década passada Apareceu muito bem No Bangu Defendeu a equipe Que jogou o campeonato Carioca em 2009 Fez uma boa dupla Com Somália Hoje no futebol Francês E aí rodou o mundo Jogou por vários times Aqui do Rio de Janeiro Mas também passou Pelo futebol De Portugal E agora volta Então ao Rio de Janeiro Para defender A portuguesa É mais um dos reforços Confirmando Todos os novos Contratados da portuguesa Para esse campeonato Carioca De 2018 Alguns deles Já fazendo parte Do plantel Há várias semanas Goleiros Milton Rafael e Jefferson Romário Laterais Max E Márcio E os zagueiros Emerson e Luan Além dos volantes Abuda Igor e Manteiga Os meias Railan e Thiago André E os atacantes Valdir Marquinhos Do Sul Eric Foca Felipe E agora o Sassá Além do Fabrício Também como as novidades Nessa equipe da portuguesa Que como a gente falou Estreia Nesse campeonato Carioca No próximo dia 17 Ou 18 de janeiro Enfrentando O Botafogo São portanto Essas as novidades Aí na equipe Da portuguesa Para o campeonato Estadual Da próxima temporada E que é claro Fute Rio na geral Bate de primeira Para você São 7h16 Aqui na rádio Fute Rio Vamos então agora Falar do Barra Mansa A galera lá do Sul Fluminense Está esperando Saber as notícias Do Leão do Sul Atualmente parado Nesse final de temporada E vai jogar A terceira O ano que vem O Leão do Sul O Barra Mansa Está chegando Aqui na rádio Fute Rio Sobe som Pois é O Barra Mansa O campeão Da Segundona De 2014 Mas que Aliás Campeão Naquela altura Subiu para a primeira Mas de lá para cá Só tem experimentado Realmente Uma grande Descida O que é sem dúvida Uma pena Para o futebol Do interior Do estado Do Rio de Janeiro Mas o clube Pode passar a respirar Novos ares A partir Dessa semana Ou da próxima semana Na realidade O Barra Mansa Que vai ter a eleição Presidencial acontecendo No próximo dia 11 Uma segunda-feira Como eu falei Daqui a duas Segundas-feiras E que pode ter O presidente Mais jovem Da sua história Aliás Um homem que está Disposto a quebrar recordes Parece realmente precoce Em uma série De trabalhos Dentro do Barra Mansa Ele é Thiago Campebel Ele que foi técnico Da base Também do time profissional Durante esse ano E que agora Entra como candidato A presidência do clube Thiago Campebel Que tem 29 anos E é o único candidato Em princípio Para o pleito Marcado para o próximo dia 11 Deve ser eleito Caso não haja Nenhuma outra chapa Escrita por aclamação Para o Bienio 18-19 E para presidir Então o Barra Mansa Vai ter um desafio Muito grande Que é retirar o Barra Mansa Da situação em que se encontra A situação difícil Financeiramente E muitos outros desafios Muitas outras questões Que envolvem Aí o Leão do Sul Mas o Thiago Campebel Parece bastante Animado E inocuente Dentro daquilo Que está fazendo Do que pretende Para o clube Durante esse ano De 2018 E é com o Thiago Campebel Que a gente fala agora Aqui na Rádio Futirio Numa entrevista exclusiva Que ele deu a gente Que a gente fala agora Aqui na Rádio Futirio Em princípio Thiago Campebel Já te agradecendo Pela palavra Enfim Falando um pouco Sobre aquilo que você espera É sem dúvida Um desafio enorme Presidir o Barra Mansa E desafios que prometem Ser muito grandes Hein Thiago Eu não fiz parte Do planejamento Da temporada desse ano Após mais de 5 anos Eu estava no Resende E retornei Num processo delicado Mas por a gente entender Pela educação Que a gente tem no clube A gente procurou Doar o nosso melhor Até onde Tínhamos condições No caso Eu particularmente Eu busquei agregar Mas infelizmente O Barra Mansa Pagou um preço Muito caro Por um erro No seu planejamento Mas passou Leite derramado O clube tem um processo Eleitoral Agora no dia 11 de dezembro Onde junto com O grupo de trabalho Que a gente vem formando agora A gente espera Com certeza Agora no caso Se eu vier a ser eleito Com a caneta na mão A gente possa suceder Uma temporada 2018 Bem mais segura Bem mais preparada Do que foi Talvez essa As últimas Que o Barra Mansa teve Justamente sobre isso Que eu ia te perguntar A gente recebeu A informação relativa A você estar se candidatando A presidência E talvez venha a ser Um candidato único Ou seja Tem uma grande possibilidade De sair como vencedor Você é alguém que conhece O que está fazendo O que está fazendo A gente tem certeza Do que está fazendo A gente conhece o clube Sabe a capacidade O clube A cidade tem A própria Sangobran Que é a antiga Barbará Onde em 2015 Até a gente teve Ela como parceiro Da base Onde a gente pretende Levar novamente A base Para dentro do Barbará E ter a empresa Como parceira Nas nossas categorias de base O programa do sócio-torcedor O Barra Mansa Em 2015 Que começou a desenvolver A gente sabe Que pode ter um número Significativo de receita Pela tamanha da paixão Que o torcedor do Barra Mansa Tem com o clube Mas o torcedor Quer ver mudança Quer apostar Numa coisa Que sabe Que vai trazer retorno Então a gente está Muito seguro E confiante Com isso E o torcedor Também Por entender Que a gente conhece As necessidades E a realidade do clube O poder público A gente não espera Receber subvenção Como outros tempos Que a gente sabe Que hoje o poder público Passa por um momento Financeiro delicado Mas nós sabemos Que a prefeitura Pode ser um grande Parceiro do clube Tem muitas coisas Que com o poder da máquina O Barra Mansa Pode ser beneficiado E eu entendo Que em futebol Você tem que ter Conhecimento Você tem que ter Relacionamento Para que as coisas Aconteçam Então a gente está Muito confiante Nisso aí A gente tem certeza Que em 2018 O Barra Mansa Vai começar A mudar os seus áreas Uma outra coisa Também Que o Barra Mansa Uma coisa de imediato Que nós vamos fazer Nós vamos abrir A loja do clube No centro da cidade A gente está fechando Com uma fornecedora A nível internacional Uma marca Talvez do tamanho Da grandeza Do Barra Mansa E o Barra Mansa Com isso Vai poder ter recursos Não só Com venda de camisas Mas com outras linhas De materiais esportivos Que tão breve Após Passando o processo eleitoral A gente já vai estar Anunciando aí Essas e outras ações Para que o Barra Mansa Possa viver outros áreas Só para concluir Você falando em relação A todas essas metas Que o clube tem Parece ser realmente Umas metas Muito bem direcionadas Mas falando dentro de campo A gente sabe que Quando a situação Fora de campo É complicada Acaba influindo também Dentro das quatro linhas E ano que vem O Barra Mansa Vai voltar a ter um desafio Que não tinha há muito tempo Que era da terceira divisão Passou até pela primeira Jogou há muito tempo A segunda E agora um campeonato De um nível abaixo Com menos exposição Com menos De certa maneira Atenção De alguns setores da mídia Claro que pra gente A gente está sempre acompanhando Mas não deixa de ser um degrau abaixo É um desafio também a mais O fato de estar disputando Um torneio Que acaba tendo Um nível técnico menor Talvez mais fácil Do que a segunda Mas o desafio de talvez Não ter uma exposição tão grande Ser um campeonato Que fica mais afastado Da elite Mais afastado Daquilo que vocês Vem acostumar Nos últimos tempos Acaba pensando contra também Claro porque o Barra Mansa Vai se planejar Durante um ano Pra voltar aonde já estava Então todo o investimento Que vai ser feito Que vai ser justamente Pra voltar aonde a gente já estava Que não precisava acontecer isso Mas se você olhar Pra um outro lado Vamos olhar Pro lado positivo O Barra Mansa Vem sofrendo um desgaste Muito grande Nas últimas temporadas Brigando Sendo rebaixado Brigando contra rebaixamento Então a gente entende Que numa terceira divisão O Barra Mansa Se reorganizando Trazendo a torcida Do seu lado E o Barra Mansa Logo nessa primeira temporada Conquistando um acesso Isso vai mexer Com o brilho do torcedor Isso vai mexer O Barra Mansa Vem Vai vir de uma crescente Que com certeza Pra próxima temporada Que seria 2019 O Barra Mansa Sem dúvida Chega com força Ainda mais se as metas Que nós estamos traçando Ferem atingidas Já nessa temporada Como nós temos Isso você pode ter certeza O mandato é de dois anos O mandato é de dois anos Hoje o futebol Você precisa se revolucionar Precisa se modernizar Em alguns aspectos O Barra Mansa Não só liberar o seu estádio Não só liberar Mas o Barra Mansa Precisa investir Naquele local Volto a afirmar O estádio Leão do Sul Ele não é do Barra Mansa O Barra Mansa tem um termo De concessão de uso Ele é do município Onde pode receber Recurso federal Pra estar começando Iniciar o seu centro de treinamento E outras coisas mais A gente entende que tudo isso Vai fazer com que Dentro de Campo Sul Ter feito E aí você falou É lógico que O investimento A gente lamenta Porque a Série B1 Ganhou esse ano aí Uma importância muito grande Na mídia A comercialização A marca Está se tornando Uma competição mais forte Mas O Barra Mansa Talvez tenha um ano Para se reorganizar E chegar em 2019 Com uma força Que talvez Ainda não vem tendo Desde 2014 Quando teve sucesso Para a Série A Uma última pergunta Você falou até em relação A liberar o Leão do Sul E até queria te perguntar Para você que já está No clube há tanto tempo Que conhece Os meandros Em fim do clube Você vive o Barra Mansa Você A gente até fala É um sinônimo de Barra Mansa Quando se fala Em Barra Mansa hoje A gente tem que falar de você Porque você está sempre Muito ligado a isso Sempre você aparece Sempre está botando a cara Está fazendo um trabalho Importante Para a manutenção do clube Dentro de um nível Um nível positivo Nem sempre é possível Mas Quais são Na tua visão As maiores dificuldades Para se liberar O Leão do Sul O estádio do Barra Mansa Sempre jogou Mas 2014 Para cá Desde o título Não vem sendo utilizado Por problemas de laudos Falta de dinheiro A gente sabe o quanto Que isso é difícil Para os fundos pequenos De liberar o estádio Na tua visão Claro que vocês Pretendem liberar o estádio Mas quais são as maiores Difficuldades Para que isso possa acontecer Veja bem Em 2015 Eu tive um pequeno período Onde eu fiquei responsável Pela gestão do clube também E naquela ocasião Eu sem ter os conhecimentos Que talvez tenha hoje Consegui três aulas naquela época Consegui o do bombeiro Consegui o da vigilância Conseguimos da federação Até chegou a ser noticiado Que o Barra Mansa Tinha conseguido a liberação E depois vamos ver Que a polícia vetou Só não conseguimos da polícia O Barra Mansa Ao seu redor Ali na entrada do estádio Ainda quem entra ali Vê que o seu piso ali A rua Ainda tem alguns cascados Algumas coisas Que o Barra Mansa Em 2015 Nós tínhamos atingido isso Como meta Não foi possível Nessas duas gestões do Andrinho Por questões de relacionamento Mas uma coisa que nós temos como meta É ter a Nova Duta Que é a concessionária Do trecho Lá Como parceira Ela tem a fresa de asfalto Onde ela doa isso Para os municípios O Barra Mansa Como estádio municipal Ele pode receber isso Precisa apenas ter uma relação Entre clube Prefeitura E a Nova Duta Para você ter uma relação O Barra Mansa É um dos três municípios Com maior expansão Territorial Onde o trecho Ele Mas é recado e posto É Barra Mansa E a gente tem certeza Que com essas ações A gente vai conseguir resolver E sanar os problemas Que hoje lá existem Tudo através de parceria Lembrando O estádio Ele é do município Não adianta a gente esperar Que o município vá fazer Nós temos que ser parceiros Do município Já que nós utilizamos Para buscar por outros caminhos Vamos encontrar a solução E com certeza O prefeito vai abraçar a causa Que ele já manifestou Interesse a isso Caso mude a diretoria E outro detalhe Barra Mansa Não só a diretoria Da parte executiva Mas também terá Do conselho deliberativo Há 27 anos Que o presidente Silvio Francisco Ele estava à frente Cria-se um desgaste E vai haver eleição No conselho deliberativo também Isso vai fazer com que Dentro da cidade Seja visto O clube realmente Uma mudança Em todos os sentidos A gente está confiante Está confiante e seguro Principalmente porque A gente é conhecedor Do que precisa ser feito Dentro do clube Beleza Esse portanto Tiago Camp É o presidente do Barra Mansa Aliás Quem sabe O novo presidente do Barra Mansa Ainda não é Mas o candidato A presidência Do Barra Mansa E falando com exclusividade Aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral Sorte pra ele E é claro Dia 11 Vamos acompanhar de perto Como vai acontecer Esse pleito Essa eleição Lá no Barra Mansa Futebol Clube Desde já Agradecendo muito Aí pela confiança E pelo carinho a todos Lá no Sul Fluminense São 7h28 Você está no Fute Rio Na geral Pitadinha histórica A partir de agora Na Rádio Fute Rio Pitadinha histórica Volta no tempo Para o ano de 2002 Num dia como o de hoje Primeiro de dezembro O Fluminense venceu O Corinthians por 1x0 No Maracanã Semifinal do Campeonato Brasileiro Com gol de Romário Com direita da Ancinha O Fluminense e Renato Gaúcho Jogou com Kleber Flávio Zé Carlos César e Marquinhos Marcão, Zada Marcial e Rony Magno, Alves e Romário Entraram Fabrício Leandro e Marcinho Fute Rio Aonde tiver emoção Fute Rio Fute Rio Ministro de Fute Rio E a 60 anos Trabalha para o futuro acontecer Eletrobras Furnas Ministério de Minas Energia E Governo Federal Tô ligado Na melhor Rádio Fute Rio 24 horas no ar Não saia daí Daqui a pouco Estamos de volta Fute Rio Você está na rádio Fute Rio A casa do futebol carioca A Criativos Design É a qualidade que você procura No seu projeto de comunicação Produção gráfica de revistas Jornais, relatórios E muito mais Quer fazer o seu banner Ou folder? Então a Criativos É a solução Acesse www.criativos.net Saiba mais E agende o seu projeto Criativos Design Comunicação com Criatividade Mestre Fuligada Rádio Fute Rio Você ouvinte do Fute Rio Pode assistir a todos os gols da rodada Na TV Fute Rio O nosso canal do Youtube É muito fácil Basta acessar youtube.com Barra TV Fute Rio E se inscrever Para não perder nenhum vídeo Lá você tem gols Matérias Curiosidades História E muito mais E é claro Dê aquele like Para mostrar que você gostou Youtube.com Barra TV Fute Rio É o Fute Rio .net Também no Youtube Inscreva-se já Rádio Fute Rio Na geral Debate e informação do futebol carioca Você sabe Até 8 da noite E aqui na Rádio Fute Rio Está todo mundo ligado Beleza galera Aqui é o Naldo Do Ben Eu também estou ligadaço Na programação da rádio Fute Rio Valeu A galera ainda pode escolher Aliás Pode e deve escolher os melhores jogadores da quarta divisão Votação aberta Do campeonato carioca Teteu do Pérolas Negras Os técnicos indicados Guilherme Batista do Campos Leandro Melino do Casimiro de Abreu E Rafael Lopaz do Pérolas Negras E a revelação Douglas Rizzo do Pérolas Jorge do Rezende E Túlio do Campos Formação 433 Você pode votar quantas vezes quiser Respeitando O intervalo de 7 minutos Entre cada quesito Ou em cada quesito Até o próximo dia 7 Repito Votação massiva da galera A gente agradece E obviamente reforça o convite Para que você vote Aí então na Seleção Fute Rio Desse campeonato carioca da Série C A nossa quartona Aqui em FuteRio.net São agora exatamente aqui na rádio Fute Rio 7 horas mais 35 minutos Renan Amapra A gente falou aqui sobre essa quartona Mas aproveitando né A gente ainda não tinha destacado Não tinha debatido Aquilo que falamos no primeiro bloco hein Renan Em relação a essa definição Por parte da federação Sobre o início do campeonato da B1 e da B2 em maio Também da quartona em junho O que você achou Renan Em relação a essa questão Olha Andres Nessa semana a federação né Confirmou aí que A Série B1 e B2 Vão começar novamente em maio Eu achei até Que foi Alguma decisão tomada Desnecessária Porque Vale ressaltar que esse ano A Série A do campeonato carioca Vai acabar mais cedo Logo no início de abril Por causa da Copa do Mundo E aí o calendário brasileiro Ficou mais apertado Então eu acho que a Série B1 e Série B2 Também poderiam começar até no final de abril né Poderia ser um pouco antes do que foi esse ano As duas competições novamente vão começar juntas né Mas a se destacar aí a situação da Série B1 Com 20 times Eu acho que depois de muito tempo O pessoal inventava uma competição aí Sem um número par de equipes né Era sempre um número ímpar de equipes Teremos 20 clubes na Série B1 do campeonato carioca E a Série B2 aí recebendo equipes novas né O Pérolas Negras O 7 de abril Que são equipes que Começaram no futebol profissional esse ano E aí Conseguiram já o acesso da Série C Para a Série B2 Também teremos o Casemiro de Abreu Que estava afastado do futebol Há algum tempo Retornou conquistando o acesso O campus né Que sobe e desce Sobe e desce Nesse momento está subindo Novamente vai disputar Aí a terceira divisão Espero né As duas competições em um nível alto Competições bem organizadas Que eu acho que pedimos todos os anos Para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Não queremos algo como foi uma Série C esse ano Queremos duas competições no caso bem organizadas Vejo que vai ser uma disputa novamente muito grande na Série B1 Temos aí o americano que bateu na trave esse ano O Aldax que fez uma campanha belíssima né Mas no último jogo contra o América acabou não indo bem E ficou sem o acesso Também teremos aí outras equipes de qualidade O Friburguense Que é um time tradicional Um time que não quer ficar muito tempo na segunda divisão O Olari aí aparecendo com uma boa base Quem sabe apostando as categorias de base aí Para brilhar na competição né E entre outras equipes As duas equipes que vão cair aí da primeira divisão Nunca é certo descartá-las como forças para conseguir o acesso logo em seguida É o Tigres do Brasil que foi uma equipe que eu acabei deixando de falar Então eu acredito novamente em uma Série B1 muito equilibrada Muito qualificada né A Série B2 também eu acho que esse regulamento Eu sou contra um pouco a situação de você decidir todo o acesso em um jogo Isso eu sou contra Inclusive o diretor de competições da Ferdi Marcelo Viana já deixou claro Que essa situação pode mudar O acesso pode ser decidido em dois jogos Eu acho algo mais justo E aí a partida da decisão seria Na verdade a decisão seria apenas em um jogo Eu acho que é algo mais justo né Podendo ser num campo neutro Num campo de uma equipe que fez a melhor campanha Algo do tipo Então tivemos um equilíbrio grande na Série B2 por causa disso Então eu acredito em duas competições qualificadas Minha única crítica né Justamente que eu acho que as competições poderiam ter começado mais cedo E algo que eu vou destacar né André É o adiamento da competição que você até brinca Tá lá no regulamento tem algum desses artigos Que a Série B1, a Série B2, a 2ª e a 3ª divisão Vão ser adiadas em uma ou duas semanas Eu acho que já passou do tempo da federação acabar com isso né Ter um tratamento diferente com clubes que não são organizados Porque os clubes que são organizados acabam pagando por isso Como foi na Série C Que a federação deu uma bronca aí nos times Falando que só joga ano que vem quem for pagar dívidas E até deixou isso bem claro também para os clubes da Série B1 e da Série B2 Eu acho que a federação também precisa ser um pouco mais enérgica Nessa questão de ficar adiando o campeonato Não tem que adiar o campeonato O campeonato tem uma data marcada Quem tiver tudo certinho na primeira rodada Joga aí Quem não tiver é a W.O. Eu acho que só assim os clubes vão aprender Ah, o W.O. mancha o campeonato Mancha Vimos aí uma Série C com muitos W.O.s Uma competição muito manchada Mas eu acho que precisa disso Em um ou dois, três anos seguidos Para os clubes aprenderem E aí quando tiver a data marcada Está tudo certinho, tudo regularizado Para a competição Então eu espero que a federação esse ano Seja um pouco mais enérgica nessa situação Para não adiar o campeonato mais uma vez Legal, portanto aí o nosso Renan Mafra Também dando a sua palinha A palinha tem ciclopédia aqui na Rádio Fute Rio Ele já já vai falar de novo Porque agora às 7h38 Aqui no Fute Rio.net É hora de falarmos do nosso glorioso Rezende Aqui na Rádio Fute Rio Pois é, o Rezende Futebol Clube Pedindo passagem aqui na cobertura mais completa Do futebol carioca Rezende que jogou ontem no estádio Jânio Moraes Fez um jogo treino com o Nova Iguaçu E venceu pelo placar de 2x1 Bela vitória aí para a equipe do Alvinegro Lá do Vale do Paraíba O gigante do Vale Gustavo Moura deu passe para Vandinho Que fez o primeiro gol Depois o empate foi do Nova Iguaçu Com o Vinícius Paquetá E aí Lohan definiu o jogo O jogo treino Com a jogada após o lance do Pedro Vitor E portanto Lohan O autor do gol da vitória do Rezende Gigante do Vale Que já tem algumas contratações confirmadas Uma equipe Renan Mafra Que vai disputar também essa fase preliminar E como a gente vem falando À medida que a seletiva vai chegando Os clubes vêm se reforçando cada vez mais O Rezende é um deles Como é que está vendo aí essa preparação do Rezende Essa boa vitória em cima do Nova Iguaçu E também a própria atuação do gigante do Vale Nessa pré-temporada Renan Olha André O Rezende parece que conversou muito bem Essa pré-temporada A equipe fez seu quinto jogo treino ontem Contra o Nova Iguaçu No estádio Jânio Moraes A atividade foi fechada para a imprensa Na verdade poucas pessoas tiveram Acesso à atividade O presidente do clube Jânio Moraes O presidente do Nova Iguaçu Impediu que o treino fosse aberto Até para manter um certo sigilo Manter aí um mistério sobre a equipe do Nova Iguaçu Que teve grandes reforços Sabemos disso Mas é algo comum no Nova Iguaçu Fechar seus treinos Fechar jogos treinos Esconder um pouquinho o jogo dos adversários Mas o Rezende chegou aí ao seu quinto jogo treino Foi o primeiro apenas no Nova Iguaçu O Rezende chegou ao quinto jogo treino E venceu mais uma vez Vale ressaltar que o Rezende já havia Feito outros jogos treinos Contra a equipe do Dubai de Nova Iguaçu É um time amador da cidade de Nova Iguaçu Venceu por 3x1 Tinha enfrentado o esporte clube Rezende Onde também venceu por 3x1 E venceu o Friburguense por 3x0 O Friburguense com uma equipe sub-ambiente Mas reforçada por alguns jogadores Importantes na história do clube O Ziquinha acabou participando O Gleison também Que até foi emprestado pelo clube Recentemente foi para esse jogo contra o Friburguense E o Rezende também já havia vencido a equipe sub-20 No volta redonda por 5x2 Dessa vez derrotou o Nova Iguaçu por 2x1 Pelo que eu pude apurar depois do jogo Não muito com o Rezende Que também esconde um pouquinho o jogo Já que a atividade foi fechada Não custa nada esconder o jogo Mas conversando com o pessoal do Nova Iguaçu Todos se surpreenderam muito com o futebol do Rezende Egogearam bastante o técnico Carlos Leiria E falaram do toque de bola do Rezende Isso o Carlos Leiria já havia implantado na Copa Rio Uma equipe que tocava muito a bola Jogadores que não guardavam posição Isso aí fez com que o Rezende Ganhasse uma boa base para o Campeonato Carioca Isso porque a equipe do Rezende Tem nesse estilo de jogo Na verdade tinha na Copa Rio Um grupo muito jovem Um grupo que às vezes Largava um pouquinho a marcação Não tinha um comprometimento tático Não falo nem comprometimento Falo mais uma parte de inteligência maior Às vezes para saber fazer o jogo Que era pedido pelo treinador E isso pesou um pouco Lógico que tinha jogadores experientes Como o Marcel Que já disputou a Copa Rio O Léo Silva O Nitinho foi para o Bangu disputar a Série D Mas voltou para disputar a Copa Rio Pelo Rezende Tinham jogadores experientes no grupo O próprio goleiro Felipe também Que provavelmente vai ser o reservador Mas é um goleiro de qualidade Experiente Então com esse time mais experiente Mais cascudo Tem tudo para o Rezende Se dar muito bem nesse estilo de jogo Implantado pelo treinador Carleiria Agora o Rezende Vai para a cidade de Sorocaba Vai fazer a parte final Da sua pré-temporada Sorocaba começa amanhã E a equipe retorna no dia 13 Está marcado quatro jogos treinos Para esse período Que o clube estará em Sorocaba Dois serão no dia 8 E dois no dia 12 De dezembro Por que dois no dia 8 E dois no dia 12 O técnico Carleiria Explicou muito bem A intenção dele É fazer todo o grupo Do Rezende rodar Então No primeiro ano todo Do dia 8 Ele vai marcar Ele vai colocar Uma equipe em campo No segundo Vai colocar uma outra equipe Totalmente diferente E assim será feito também No dia 12 Ainda não temos adversários Definidos Alguns clubes Inclusive o Rezende Procurou saber a situação Para tentar um jogo treino São Caetano e Tuano Falaram não Mas o Rezende Está próximo de Conseguir alguns adversários Parece que está muito bem Caminhado para o dia 8 Dois adversários já O clube não quis revelar nomes Mas dois desses adversários Devem Já está praticamente confirmados O Rezende vai divulgar aí Nos próximos dias Para o dia 13 O Gigante do Vale Vai procurar aí Outros dois adversários Para enfrentar aí Nesse período Que estará em Sorocaba Pelo terceiro ano consecutivo O Rezende Estará em Sorocaba Então É um time Que eu já venho falando Há algum tempo Acho que pela base Dos últimos anos E até pelo fato De ter ido para a seletiva Mas não atuando mal Na temporada passada Dá uma força muito grande Para o Rezende Eu acho que é um dos principais favoritos E eu vou além Andres Acho que é o principal favorito Para conseguir Essa vaga Na fase principal Do Campeonato Carioca Juntando Esses seis times Da fase preliminar Muito bem Esse portanto Reina Mafra Também falando com a gente A nossa enciclopédia de bolso Aqui na cobertura Mais completa Do futebol Do Rio de Janeiro Aqui Rádio Fute Rio Cobertura completa Do futebol carioca 7h47 E você mais uma vez Junto conosco Curtindo as emoções Do futebol carioca Vou falar agora Vou dar um pulinho Lá no Verdão de Saquarema Saber as últimas Do Boa Vista Aliás Falaremos agora Do nosso Boa Vista A equipe lá Da região dos Lagos E que evidentemente Viveu aí uma semana Bastante movimentada Com contratações Com novidades Olha o Verdão de Saquarema Chegando aí na Rádio Fute Rio É o Boa Vista Pedindo passagem Aqui na Rádio Fute Rio Equipe da região dos Lagos Conforme a gente falou Que realizou o jogo treino Durante a sexta-feira passada E perdeu Pro bom sucesso Por 2x1 Resultado até de certa forma Um pouco surpreendente Porque o Boa Vista A gente sabe Vem aí com o atual campeão Da Copa Rio Vem pra fase principal Está entre os principais times Desse campeonato carioca E perdeu Pra um bom sucesso Que vinha Aí de derrota Pro time reserva Dos juniores Do Fluminense Quer dizer Um bom sucesso Que evidentemente Não começou Bem a sua trajetória Dentro dessa pré-temporada Mas obviamente Estava na sua primeira semana De treinamento Os jogadores parecem Estar um pouco mais entrosados E acabaram Derrotando O Boa Vista O que não deixou De ser de certa forma Algo surpreendente Mas evidentemente Boa Vista Já procura se recuperar Com alguns medalhões Com o Leandrão Com o Júlio César E mais uma novidade Que pintou durante Essa semana O atacante Vinícius Tartar Lembra dele? Ex-Fluminense Campeão brasileiro? Pois é É o novo reforço Do Boa Vista Assinou o contrato Até o final Do campeonato carioca De 2018 Estava na Tailândia Durante o ano Que está se encerrando Tartar tem 28 anos Começou a carreira Como eu falei No Fluminense E teve sua contratação Confirmada na quarta-feira Futirio.net Mais uma vez Bateu de primeira Tartar Que foi campeão brasileiro Em 2010 Pelo Flu Jogou ainda Por Atlético Paranaense Vitória Criciúma Goiás Cachima Antlers Também Joinville E Bragantino Além de passagens Por dois clubes Da Ásia O San Hyundai Da Coreia do Sul E o BSC Tero Sasana Da Tailândia Essa última equipe Justamente Do Vinícius Tartar Ele que vai se juntar Com jogadores Como o Júlio César Felipe Gabriel Leandrão Uma das novidades Na equipe Do Verdão De Saquarema Boa Vista Que estreia No próximo dia 17 Ou 18 de janeiro Para enfrentar O Fluminense Na sua primeira partida Desse campeonato carioca E aqui no nosso Fute Rio na geral Já que a gente Está falando Do Boa Vista A gente aproveita Para trazer mais um convidado Aqui no nosso Fute Rio na geral Dessa sexta-feira Fechando a semana E começando o mês de dezembro É o gestor de futebol Do Verdão Tiago Alves Ele que conversa conosco Sobre Fazendo um apanhado Nesse ano de 2017 Lembrando que Boa Vista Conseguiu O título da Copa Rio No finalzinho do ano Não fez um bom campeonato carioca Acabou de fato Decepcionando Mas na Copa Rio Conseguiu Ter uma boa Atuação E agora Evidentemente Se volta para 2018 Para o campeonato estadual E também para as competições nacionais Para as quais O clube volta E o Tiago Alves O gestor de futebol Do Boa Vista O Tiagão Como é conhecido Ex-jogador Inclusive Subiu E a resposta Tudo que eles demonstraram Sim Tem uma grande campanha No estadual Também no futebol nacional Como vocês estão aguardando Esse 2018 Eu vou ser muito sincero A expectativa É o seguinte Não vamos criar expectativa nenhuma Vamos no dia a dia No passo a passo No comprometimento Essa é a palavra de ordem Dentro do clube Comprometimento Seja do roupeiro Ao diretor Em todos os setores Estão todos comprometidos A fazer uma grande campanha Esse é o grande É o grande X da questão Agora Em relação a A novidades O Boa Vista Já tem alguns jogadores Já treinando Algumas novidades Mas O que mais O Boa Vista Já tem de acertado Tem certeza Que não para De procurar opções No mercado E nem poderia O campeonato carioca É realmente De nível elevado Mas Há alguma novidade Que você já possa adiantar Algum jogador novo Que esteja chegando Alguém que esteja Para ser anunciado Enfim O que que temos De novidade do Boa Vista Visando 2018 Anunciar Eu não posso ainda Porque a gente tem É mercado E no mercado Você não pode anunciar Antes de estar com o contrato assinado Mas a gente está Nas vias de fatos De fatos aí Com um grande jogador Um jogador Que vai nos ajudar muito Eu tenho certeza Junto com todos Que ali estão Para Para Aumentar Ainda mais Agraciar Ainda mais Esse grupo E reforçar Ainda mais Para o campeonato Do ano que vem Isso aí Portanto O nosso Thiago Alves Falando aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral O nosso convidado Aqui ilustre Dentro do nosso programa E a gente Evidentemente Fica aí agradecido Pelo carinho De toda a galera E por você Que esteve conosco Também é claro Aqui nesse Fute Rio Na geral São 7h55 Estamos terminando O nosso Fute Rio Na geral Hoje um pouquinho Mais cedo Mas segunda-feira Tem muito mais Para você ligar Com a gente Domingo Tem a copa De seleções Estaduais Também com o Rio De Janeiro Em campo E obviamente Toda a cobertura Do futebol Do Rio De Janeiro Eu sou o Gabriel Andres Sem nada mais A ser noticiado Aqui no Fute Rio Na geral De hoje Agradecendo Pela sua audiência Pelo seu carinho E é claro Prometendo voltar Nessa segunda-feira Das 6h às 8h Com mais um Fute Rio Na geral Sempre no nome de Furna 60 anos Energia que se renova Dia após dia E criativo design Comunicação com criatividade Muito obrigado Pela sua audiência E pelo seu carinho A todos uma boa noite Uma ótima sequência De sexta-feira Bom fim de semana E um grande abraço De gol E também a parte eu digo Partiu Fute Rio Partiu Brasil Até sexta Às 6h Esta é a Rádio Fute Rio Futebol carioca Onde quer que ele esteja Transmitindo do Rio de Janeiro Brasil Pela internet Em qualquer lugar do planeta www.futehrio.net Paixão por futebol Onde quer que ele esteja Onde quer que ele esteja